Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app, link na descrição. Você quer falar da sua emissora que você vai inaugurar? Eu tô abrindo a Globo. Eu acho isso daí uma das maiores obras de arte da internet brasileira. Sabe aqueles vídeos que você fica vendo no looping? Esse vídeo é maravilhoso. Você nunca viu esse vídeo? Vou botar aqui essa porra, hein? Que vídeo? Que a... Como é o nome dela? A Lana? A Lana falando que saiu da Globo, que agora vai... Saiu da Globo não, né? Ela não entrou no Big Brother. Não foi uma coisa assim? E aí ela tá abrindo uma emissora, uma atriz. Atriz não, né? Ela é atriz. Ela é atriz, né? E aí ela falando que vai abrir uma emissora pro Chico Barney e é a Globi. Globi. É o nome da emissora dela. Criatividade, né? Acho digno. Excelente. Agora, parabéns, esse vídeo é espetacular. É muito bom, muito bom. Timing, tudo muito bom. Tudo ali encaixa pra quem não conhece achar realmente que aquilo é verdade. Muita gente acha que é verdade. Cara, é maravilhoso. Mas a sua atação quase me enganou. E de duas em duas semanas, a porra do vídeo viraliza e a galera me marca. E a galera faz react, né? Eu não vi o pessoal me ver na rua e eu, olha o Globo. Globo. Olha o Globo. Mas trabalhamos pra isso, né? Pra alguém passar na rua e falar, olha o Globo. Olha o Globo. O Casimiro fez um react, acho que foi a primeira vez que eu ouvi. Mas quando eu ouvi, você ri de um jeito e você desliga a câmera, de um jeito que eu falei, mano, se pá, foi real, porque ele não tava se aguentando. Mas foi real. Tava passando mal. Cara, muito bom. E a Mina também tá muito bem. Tá muito bem. Atriz. Ela manda muito bem. Maravilhosa. Ela conhece exatamente o meio do teatro. Aquilo é muito possível. A gente conhece essas pessoas que falam, vou mudar o mundo com a minha arte. Nossa Senhora. Que é totalmente descolada da realidade e tem um rancor no meio, né? Então ela quer abrir uma emissora com um nome muito parecido do zero. Vamos chamar a galera dela pra fazer o teatro de rua. Aí você pergunta, como é que você vai manter financeiramente? Exato. Aí morreu, né? Mas é que essa galera é sonhadora, né? Essa galera é meio do... Na estrela fala, não, eu estou abrindo aqui em volta redonda. Globo em volta redonda. Qual é a programação? É muito bom. Cerâmica. O Chico, ele fala assim, ele começa a rir, ela... Você tá rindo o quê? E tal. Aí ele fala, eu lembrei de uma coisa aqui que é... Claramente, a pessoa que tá tão fora... Uma piada muito antiga. Lembrei. Tem um déjà vu da piada aqui. Por que você tá pensando em uma piada no meio da conversa, né? Muito bom. Tchau.